É a nova geração da bucaria Pra barulhar na favela toda, né? Deixa a gente se bapu Desce com a bunda no chão, sabe roçando a xerequinha Desce com a bunda no chão, sabe roçando a xerequinha Vai bum bum bum, vai bundão Vai bum bum bum, vai bundinha Sacar nessa vagabonde, sacar nessa vagabonde Se ela cansar de ser tacar buceta Deixa a gente se bapu Desce com a bunda no chão, sabe roçando a xerequinha Desce com a bunda no chão, sabe roçando a xerequinha Desce com a bunda no chão, sabe roçando a xerequinha Vai bum bum bum, vai bundão Vai bum bum bum, vai bundinha Vai bum bum bum, vai bundinha Vai bum bum bum, vai bundinha Sacar nessa vagabonde, sacar nessa vagabonde Se ela cansar de ser tacar buceta Manda sapana, 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 sapana Essa puta, visseta, cabana Deixa a gente se bapu Batal, 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 batal Obrigado.